Olá pessoal, aqui quem fala é o Ibervili Neto, eu sou médico veterinário e consultor da VN Agro. Vou falar hoje um pouco a respeito do mercado do boi gordo. Então, o que nós esperamos, o que nós temos visto desse mercado e quais são as expectativas. Do lado da oferta, essa oferta tem diminuído, a oferta de gado de confinamento principalmente tem diminuído. A maior parte dessa oferta já ficou para trás, é a nossa visão. E a tendência é que daqui em diante o gado oriundo de coxo tenha menos volume. Então, a oferta deve ser cada vez mais dependente do gado oriundo de pastagem. E o gado de pastagem é aquele gado que o pecuarista pode reter, pelo menos uma parcela da sua produção, se ele tiver uma perspectiva de preços mais positiva. Se o mercado estiver firmando, o pecuarista consegue manter esses animais engordando no melhor patamar de custos que a pecuária conhece, que é o gado terminado em pastagem ali. Então, esse é um ponto. Do lado da oferta, a gente tem uma diminuição dessa pressão que vinha sendo observada. Do lado da demanda, nós estamos entrando na melhor época do ano. Novembro e dezembro são os melhores meses de escoamento doméstico. Um destaque para o dezembro, para a segunda quinzena de dezembro. Mas, em novembro, nessa primeira quinzena, nós já observamos uma melhoria de escoamento. Então, nós tivemos agora no começo de novembro valorizações importantes do mercado atacadista de carne com osso. Essas valorizações foram muito relacionadas, foram relacionadas a dois fatores, na verdade. Relacionadas às paralisações, às manifestações que acabaram dificultando o escoamento de carne em algum momento. Mas, também relacionadas à melhoria de escoamento nessa reta final do ano. Por que nós temos a melhoria de escoamento no último bimestre? Porque nós temos os pagamentos dos décimos terceiros salários, nós temos contratações temporárias. Este ano, especificamente, nós temos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo com alguns jogos que acabam gerando um consumo maior de carne, alguns churrascos a serem feitos. Então, a nossa expectativa é de uma melhoria de escoamento nessa reta final do ano. Quando a gente fala do consumo das exportações, nós temos observado bons volumes nos últimos meses. O que o mercado vinha observando era uma redução de preços da carne exportada, mas bons volumes. E a expectativa é de que, nessa reta final do ano, a China diminua um pouco as compras pela sazonalidade. Porque eles compram volumes maiores ali na reta final do ano, mas bem na virada de ano, eles já costumam diminuir um pouco os volumes comprados. Por quê? Porque não dá tempo dessa carne chegar à China para o ano novo chinês, que é o período de melhor consumo deles. E acontece no começo do ano seguinte, usando o nosso calendário como referência. Então, a tendência é que a China diminua um pouco o ritmo na reta final do ano. Só que aí nós temos uma outra informação positiva, que é a flexibilização das questões relacionadas ao lockdown na China. As questões relacionadas à Covid. Então, o mundo recebeu bem essas notícias do ponto de vista econômico. Porque com a diminuição da política de Covid zero, de tolerância zero na China, isso gera mais movimentação, consequentemente melhor a economia da China, que influencia diversas economias. E pensando na carne bovina especificamente, pode ser um fator de dar uma força extra nas vendas para esse destino em uma época que seria de uma certa acalmaria. Então, do lado de China, nós temos esse ponto. Temos outro ponto, que não afeta só a China, afeta diversos clientes, que é a questão cambial. E essa transição de governo, nós temos tanto a transição com os nomes de política econômica, que tem sido considerados. Alguns ministérios possuem mais informações, outros menos, mas essas possibilidades acabam fazendo com que o mercado financeiro trabalhe mais nervoso e, consequentemente, o dólar sobe. Então, nós temos as manifestações, por um lado, que também geram um grau de incerteza, também adicionam incerteza à situação e, por outro lado, nós temos a definição dos nomes da economia, que algumas vezes o mercado não gosta. Na verdade, as últimas possibilidades que têm sido discutidas, o mercado não recebeu muito bem, tanto é que o câmbio subiu por causa disso, o dólar subiu. Quando o dólar sobe, é um indicativo ruim, porque ele apresenta uma incerteza com relação à economia no futuro, mas, no curto prazo, especificamente, acaba colaborando com exportações, pensando na carne bovina. Então, eu diria que nós temos que olhar dessas duas formas. Quando a gente vê o câmbio subindo, ele geralmente está relacionado a incertezas com relação a questões fiscais, a questões estruturais em médio prazo, mas pensando na carne bovina em curto prazo e no preço do boi, exclusivamente aqui nesse cenário, ele pode até colaborar. Então, seria essa ponderação com relação a essa volatilidade recente do câmbio em decorrência dos nomes que são considerados ou não para a política econômica e da própria conjuntura de manifestações e etc. Então, nós temos, voltando para o mercado do boiôr, exclusivamente, oferta em diminuição, nós temos demanda doméstica no melhor período do ano, nós temos exportações no momento que China normalmente compra menos, mas com o câmbio e a política relacionada à Covid mais tolerante lá na China, talvez colaborando com a demanda desse país pela nossa carne. Outro ponto importante é que na virada do ano, normalmente os Estados Unidos começam o ano comprando bem, porque eles trabalham, a nossa carne vai para lá em um sistema de cotas e essas cotas normalmente os negociantes buscam preenchê-las ali no começo do ano. Tanto é que em 2022 nós tivemos bons volumes para os Estados Unidos logo no começo do ano. Então, talvez China diminuindo menos as compras pelas questões que nós citamos, se somando ao cenário dos Estados Unidos comprando bem a nossa carne no começo de 2023, talvez esse começo de ano não tenha uma movimentação muito menor do ponto de vista de exportações, o que é positivo para a precificação do boiôr. Então, em linhas gerais, o nosso comentário seria esse e um cenário turbulento que tem que ser acompanhado muito de perto. Mas das nossas últimas discussões aqui, dos nossos últimos comentários, esse talvez seja o momento mais promissor para a rouba do boi gordo, embora ela venha cedendo desde julho. Então, essa é a reta final do ano, os fatores que nós temos para acreditar em um mercado mais positivo estão na mesa, pensando no curto prazo. Então, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima.